Música Está definida a pauta da 29ª sessão ordinária aqui da Câmara Municipal de Jaúma, a cada para esta segunda-feira, dia 21 de agosto. Nós teremos na ordem do dia três projetos de lei que vêm para votação. Um deles em segunda discussão e os outros dois em segunda votação. Já o expediente é formado por 28 requerimentos, nove indicações, uma moção e dois processos objetos de deliberação. E nesta prévia a gente vai trazer mais detalhes a respeito da ordem do dia. O primeiro projeto de lei que vem então para a segunda votação e discussão aqui no plenário da Casa é de autoria do vereador José Carlos Borgo. É o projeto número 40 de 2017 que pretende considerar de utilidade pública a Igreja Evangélica Pentecostal o Brasil para Cristo. O segundo projeto de lei que vem para a primeira votação e discussão aqui no plenário da Casa já é de autoria da mesa diretora da Câmara, que é formada pelo presidente Lucas de Barros Flores, o primeiro secretário José Fernando Barbieri e o segundo secretário Roberto Carlos Vanucci. Esse projeto, número 10 de 2017, pretende criar o cargo de agente legislativo, barra técnico e redação aqui na Câmara Municipal. O terceiro projeto de lei também em primeira discussão e votação é de autoria ainda da mesa diretora aqui da Câmara. E é um projeto de resolução número 2 de 2017 que pretende criar uma vaga na Procuradoria Jurídica aqui da Câmara e também pretende criar atribuições para o cargo de agente legislativo, caso o projeto anterior, que eu já citei, seja aprovado em primeira e em segunda votação. Portanto, esta é a pauta da 29ª sessão ordinária. Lembrando que o expediente é formado por 28 requerimentos, 9 indicações, 1 moção e 2 processos, objetos de deliberação. Eu lembro a você aí de casa que um pouco antes do início da 29ª sessão ordinária, por volta das 3h30 da tarde, a equipe da TV Câmara já inicia a transmissão dos trabalhos ao vivo. E aí sim nós iremos trazer em detalhes os assuntos que serão discutidos pelos vereadores aqui no plenário da Câmara. E eu, claro, conto com a sua companhia e o carinho da sua audiência. Ângelo Boaventura para a TV Câmara, o canal de Jaú.